Bom, voltando ao assunto aqui, agora eu vou te perguntar, você tá casada? Olha, eu não posso mentir, né? Não, eu pode. Posso, mas eu mento pra ela. É, mas tá casada ou não? Tá casada? Já falei tudo. É casada? É. Mas como é que é? Casada com mulher? Você acha que é melhor casada com homem? Não sei, eu nunca casei com homem. Homem é chato, viu? Não sei, eu gosto dele, mas não uso. Mas já pegou homem. Gosto muito. Já experimentei pra saber que não gostava. Mas homem é meio mala, não gosta de fazer compra junto. É, eu sei, não era isso. Não sei, não... Eu gosto do cheiro da mulher, eu gosto da cara da mulher. Eu gosto da pele da mulher, eu gosto do peito, eu gosto da bundinha da mulher, eu gosto da coxa da mulher. Hoje em dia, homem tem tudo igual, viu? Eu gosto de beijar, sem pelo, sem aquilo. Não, mas homem hoje em dia é tudo assim também, viu? O quê? Depilado? É, tudo depilado. Ah, mas eu não quero, velho. Eles tomam tanta bomba, mas não tem que tomar peixe. Tem as mulheres que estão mais barbadas que homem também. Não, não, não. Aí eu prefiro o meu maquiador preferido aqui da rede de TV, que é o Johnny. O Johnny é barbado. Que é, não, que é macacão, bem cabeludão. É, aí, se eu gostasse de um homem mesmo, sabe? Eu pegava o Johnny logo. Eu pegava logo um machaço. É isso aí. É. Mas vamos bem empurradão assim, cara. É a segunda vez que eu caso com a mesma mulher. O que ela tá falando? Eu perdi tudo. Segunda vez que eu caso com a mesma pessoa. Pelo amor de Deus, você é louca. Uma vez eu casei quase três anos, há vinte e tantos anos atrás. Com a mesma pessoa. Mas você parou. Separou, passamos vinte anos sem um dia. Entendi, aí tudo bem. Aí não viu mais a cara há vinte anos. É, caramba. Aí, pum, agora mais de seis anos. Não é um casamento, é uma sentença perpétua. Eu tenho pena dela, mas ela fica... Eu também. Mas vem cá, mas você passou vinte anos sem. É, eu passei vinte anos sem. Ah, deu tempo. Eu acho legal. Sem essa, né? Sem essa. Eu acho legal, porque aí, eu acho que tem que casar quando estiver muito mais velha, porque aí você já pega a sentença mais no final, entendeu? Esse negócio de ficar casada assim de trinta anos é meio estranho. O bom é que ela nunca vai poder reclamar da tua ex. É verdade, a ex é ela. É verdade, eu creio que eu vou agora usar isso em casa. Agora, hoje lá, deixa eu ver o teu negócio. Você agradeceu a sua filha também? A Nen? A Nen. Ah, meu Deus. A Nen gosta que você está fazendo CD agora? Luciana, você é o máximo. Quem é essa, a Nen? É, eu sou da turma da Rafaela Fischer, filha de Vera Fischer, que a gente chama de paixão. Eu sou filha das grandes mulheres, eu sou amiga de Cleo Pires, filha de Glória, que está fazendo o sapatão do filme. Essa Nen? É, sou eu, você não queria, amor, você está linda, hein? Obrigada. Eu estou um pouco faiosa, porque eu estou meio agripada. Mas, enfim, o Reinaldo Giannichini é assim comigo. Essa é a minha turma, entendeu? E eu não gosto só de high-tech, está aí, entendeu? Eu me vendo por qualquer sapatilha, está aí, entendeu? Eu uso qualquer marca, contanto que seja a Prada. Ô, Nen, deixa eu entender. Deixa eu entender um pouquinho. Você, então, tem... Angela, você tem uma filha imaginária que se chama Nen. E vem cá, você é doida? Nem uma coisa, nem outra. Diniz Gonçalves. Meio doida, isso é normal. A Nen já está adulta. A Nen já está muito adulta. Mas desde quando a Nen existe? A Nen nasceu em 81, numa hora muito trágica da minha vida, e que o humor sempre me salvou. Numa hora escabrosa da minha vida, que me maltrataram muito, eu digo segurança pública, gente estranha, armada, o que hoje em dia, infelizmente, já está quase que comum, né? Não é um bote expiatório. Nessa hora, eu inventei a Nen, porque eu estava saindo de um lugar e eu agarrei numa bonequinha que tinha umas asinhas. Essa virou a Nen. Aí eu inventei, em 81. Ela já está trintaça. Ela fala assim, porque eu falo também assim, eu, Peninha, Cazuza e grande Emílio Santiago. Então, tudo bem, eu quero ver como é que é a Nen. Como é que é a Nen, eu já mostrei. A Nen é a Nen. Não, a Nen é o seguinte, eu tenho uma pessoa aqui, cadê o nosso rapaz? É o Éder, tudo bem, Éder? Conseguiram incorporar a Nen aí? Não, o Éder, ele vai fazer justamente a Nen. Você vai fazer o seguinte, você vai dizer como é que é a Nen e ele vai desenhar a Nen para a gente. A Nen é parecida comigo, no rosto. Certo? Só que ela tem dificuldade também, como eu tive. Hoje em dia até consigo manter o mesmo peso durante mais de 10 anos. Isso é uma glória para uma mulher. Nem me fala. É, e eu também não faço jejum. Mas ela tem a tendência a ser gordinha, tá, meu amigo? Ela tem o narizinho grande também? Ela tem esse nariz de batata que eu tenho, essa coisa assim, no aeroporto de mosca, entendeu? Ela é parecida comigo, olhinho puxadinho, coisa e tal. Tem o verde bonito? Eu não sei se tem o tão bonito, Luciana. E os cabelos da Nen? Cabelo da Nen. Cabelo da Nen é também parecido comigo. É um cabelinho assim, meio castanho claro, um pouquinho mais do que eu tenho, mas também não é um cabelão. É um cabelo partidinho no meio. Ela é muito parecida comigo. Aí o negócio é o seguinte, ela é uma pessoa que tem no brilho, entendeu? A ilusão. O brilho do olhar de Nen é a ilusão. Ela é virgem. Isso é claro. Ela não conhece a Cléo Pires. Ela não conhece a Rafael Fisca. Tadinha. Então ela acha que quem é o grande caso de amor dela, o caso mesmo sexual, o Reinaldo Janequini. Mas ele é de todo mundo, né? Mas é. Delícia o Reinaldo. Agora, deixa eu te dar uma coisa. Você fala com a Nen assim, no aeroporto, por exemplo? Oi, Nen. Não, eu não falo com ela. Entendi. Ela fala com você. Ela existe. Através da minha boca de vez em quando. Mas não é muito, não. Não, né? Só de vez em quando. Ô, Eder, como é que tá aí? Tá saindo. Eu preciso mais saber um pouco de informação de... Ela não é baixinha. Ela já tá com mais de 30. Castanho claro. Ela tá com um pouco mais de 30 anos. Um pouco mais de 30. Mas ela é meio infanto imbecil. Ou coisa é, infanto juvenil. Entendi. 32 anos. Qual é a cor dos olhos dela? É verde. É. É parecida comigo. Sou eu. Liga os seus olhos. Posso mostrar? Pode mostrar. Olha lá, Nen. Não, mas Nen tá linda. Tá linda. Parece com ela mesmo, hein? Olha que bonitinho. A hora que ela emagrecer e tomar vergonha na cara, é capaz dela ficar assim. Que bonitinha ela. Ela tá muito bonitinha. Parece com você mesmo. Tá muito querida. Tá muito querida. Ah, Nen, tá muito fofa. Tá fofa. Pra daí, pra ficar insuportável. É muito obrigada. É muito legal. Tá parecido com ela? Tá muito fofa. Obrigada, meu amor. Obrigada. 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 Obrigada.